Eu não acredito nessa linha da regularização da droga. Eu como órgão de segurança pública, como comandante da unidade que combate exclusivamente esse tipo de ilícito, eu sou totalmente contra a legalização da droga, seja ela de qual motivo. Eu tenho essa ideia de que independente de qual droga, a maconha, é um trampolim para uma droga mais pesada.